Eu acho que você tem a mais rasgada do que essa, eu acho que tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Mariana. Eu tenho aqui, ó. Que isso? Você tá louca? O que foi, criatura? Por que você tá trabalhando assim? Não, não, não. Você não. Eu quero, chama a gerente agora. Moça, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não quero saber. Vou chamar a gerente, dá licença. Oi, Pri, o que você tá vendo? Não vai ter uma vulgaria? Como que vocês vão entrar assim? Me para de gritar, amor. Primeiro, baixa o tom de voz. Eu vou comprar mais a mão. Não, eu não vou. Baixa o tom de voz. Eu não vou comprar mais a mão. Eu não vou entrar mais a mão. Eu vou sem trabalhar. Então, vai embora. Estão procurando algo específico? O que eu vou ver? Ah, esse daqui, ó. Mas é na cor preta. Hum, eu acho que eu tenho. Deixa eu dar uma olhadinha. Moça, o que é isso? Que p*** é essa? Que isso, o que, amor? Olha como que você tá... Ué, mas é o meu uniforme de trabalho. Você louca! Eu acho que eu tenho, assim, viu, moça? Não, não. Você vai ter uma aqui já, né? O quê? Eu trouxe ela hoje, né? Ah, tá. Eu não tenho aqui, não. Eu não tenho aqui, não. Calma, p***. Que gritaria é essa aí? Por favor, Raíssa. É a minha gerente. Que gritaria é essa? Você também, né? Gente, fala duas p***s, meu. Deixa eu... Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu... A gente tá com uma coleção nova aí, de verão, viu? Tá bem bacana. Tá super bonita, é. E você tem o meu uniforme? GG? GG? Hum, acho que eu tenho. Peraí, que eu vou dar uma olhadinha. Qual a certeza que eu tenho a GG? Por que... Por que você tá assim? Solta a criatura. Por que, pô, uma roupa pra você trabalhar? Ué, mas esse aqui é o meu uniforme. Eu fui contratada pra trabalhar assim. Você trabalha desse jeito? Sim. Eu chamo o gerente. Calma, tira a mão de mim. Raíssa. Oi, Pri, o que que tá vendo? Ah, pessoa aqui fazendo um barraco. Qual é o problema? Parece um poteiro? Poteiro, isso aqui é uma loja. Aqui é uma loja. Nós trabalhamos assim. Esse é o padrão da nossa loja. Não tô olhando. Não tô olhando, não tô olhando. Tá olhando.